E agora quem vem pra tela do Cidade é a Isabela Dota pra falar dessa confusão numa boate nas primeiras horas dessa segunda-feira. E você que possa estar estranhando essa situação, uma segunda-feira de manhã, boate aberta, confusão, é porque hoje também é feriado em Blumenau, né? É dia de aniversário da cidade, 174 anos. Isabela Dota, uma ótima noite de segunda-feira, bom início de semana e quais as informações que você tem pra passar pra gente e tentar entender essa confusão toda que terminou da pior maneira possível, né? Com a morte de uma pessoa. A informação ao vivo no Cidade é contigo, Dota. Oi Zanotto, boa noite pra você, pra todos que acompanham a nossa programação. Agora há pouco, inclusive, saiu a identificação deste homem. É Sherlon Darcy Moreira, de 40 anos, que morreu na manhã desta segunda-feira, depois dessa confusão generalizada que aconteceu nessa festa que fica bem aqui onde nós estamos, na Via Expressa, na cidade de Blumenau. Segundo as informações das testemunhas que foram ouvidas, este homem estava completamente alterado dentro dessa festa, na noite, na madrugada deste domingo. Ele falava coisas desconexas, abraçava as caixas de som, chegava de uma forma inconveniente nas mulheres e também tentava arrumar confusão com os homens. Diante dessa situação, os seguranças aqui da casa noturna pediram que ele se retirasse, mas ele, claro, que resistiu a toda essa imobilização por parte dos seguranças da festa e ele saiu do local revoltado e disse que voltaria armado para cá. Segundo as informações da polícia, inclusive, no momento que ele sai aqui da festa, ele faz uma ligação pedindo para que alguém encontrasse ele e trouxesse uma arma. Nisso, ele não é mais visto no local. Depois de alguns instantes, ele retorna aqui na portaria dessa casa noturna e começa a atirar contra os seguranças. Nenhum dos seguranças foi atingido e um policial militar que estava de folga, estava aqui no momento, ele também revida esses tiros para se proteger dessa tentativa de homicídio feita por esse homem de 40 anos, que estava totalmente agressivo e alterado. Com isso, quando ele percebe os tiros, ele continua andando e ele entra dentro de um carro e ele sai na contramão, exatamente aqui na via expressa, que é uma via extremamente perigosa em que os carros entram em alta velocidade, saem em alta velocidade. Então, além dele se colocar em perigo, ele também colocou as pessoas que poderiam estar transitando por aqui. Segundo a perícia, que foi acionada, para entender um pouco mais sobre esse caso, esse homem, ele bateu o carro na frente de um poste e quando ele foi encontrado, ele já estava sem vida. E segundo as informações da perícia, ele teria sido alvejado por arma de fogo na região da cintura e essa teria sido a provável causa da morte. Segundo a polícia, ele tem mais de 20 boletins de ocorrência, inclusive relacionados à lei Maria da Penha e algumas medidas protetivas contra ele também.